E aqui é a técnica de... a técnica de festa. Olha lá, ó. Ô Geraldinha, ajuda eles a enrolar os balões aí. Mostra a técnica aí, Vinícius. Toda a preparação pra festa de hoje à noite. E o Butu, como sempre, tá fazendo nada. Ô, já sei. Chega aí pra ajudar em alguma coisa. Eu vou ajudar em dormir. Tchauzinho. Fredinho, você vai ajudar. Festa do vovô Edson hoje à noite. I'm fried. Festa, Blanca.